Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, gente de Carioca já no ar, um programa novinho já inaugurando o ano de 2020. Bom, essa estrela maior, essa luz que ilumina a música popular brasileira há muito tempo e sempre presente, sempre se atualizando. Uma mulher politizada, uma mulher inteligente, uma mulher que eu tive prazer em trabalhar com ela no espetáculo Promessas e Promessas, produção Vitor Berbara. Uma grande colega, uma grande artista, enfim, do coração do programa. Rosemary! Siga Moraes de Invadia, aqui em Ferentino, onde aqui é a galeria de todos os artistas. E teremos hoje um retrato lindo, feito por Wagner Carvalho, de Rosemary, nossa cantora maravilhosa, nossa representante fantástica do MPB. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela andando, ela, peguei Rosemary, ela tá aqui poderosíssima. Rosemary, a gente, vamos aqui prestigiar esse talento maravilhoso, essa cantora fantástica, porque gente de Carioca é assim, vai onde acontece, e hoje acontece aqui na Ferentino. Todos os amigos, estamos comemorando esse momento lindo aqui da minha vida profissional, de colocar minha foto nessa galeria de grandes atores, grandes artistas do nosso país. E esse restaurante maravilhoso, a Fiorentina, que todo mundo adora, nós todos os artistas sempre, olha aí a propagadista, que tem uma comida deliciosa, né? E que também ajuda, no melhor sentido da vida, a divulgação de todos esses artistas que vêm nas produções e depois vêm comer aqui. Gente de Carioca invade aqui, uma coisa maravilhosa, faz uma homenagem de pessoas vivas, é tão bom, ainda mais uma loura estonteante feito em Rose, uma voz fantástica. Como é que vai? Tudo bem? Eu vou ótima, depois de ver a sua assinatura, vamos ver aqui, ó. Eu botei o Rosemary, eu escrevo bem maior a minha letra, 2020 ficou meio borradinho, porque isso aqui também não ajuda muito, né? E de lado, mas está aqui, guardadinho. Mas olha, foi um prazer muito grande para mim, poder estar vivendo mais um momento bacana da minha vida profissional, porque esse lugar é um templo hoje já sagrado para todos nós artistas. A Fiorentina, se você chegar aqui e começar a olhar, é uma viagem, é uma viagem você ver grandes artistas da música, do teatro, da televisão, grandes profissionais que fizeram e fazem a história cultural desse país. E eu recebi esse convite, que aliás, eu acho que agora eles deverão começar a trazer também outras cantoras também, porque eu sou a primeira que estou entrando aqui nessa galeria, eu estou muito honrada, muito honrada eu estou. E é um prazer muito grande para mim, inclusive porque minha família frequenta a Bessa aqui, eu tenho minha família que mora por aqui, aqui ao lado, e a gente sempre olhou, sempre... Eu adoro chegar aqui e ficar olhando tudo. Tem uma seleção de imagem aqui, de artista. Tem, tem, e é uma viagem, porque você começa a olhar, e diz, e olha, tem uma foto do Boni ali, o Boni novinho, que é um espetáculo, que eu nunca tinha visto uma foto dele, assim, já o conheci já como diretor, é uma coisa que antecede esse tempo, enfim. Então tem coisas lindas, eles conseguem ter aqui um acervo, minha filha, olha, de responsabilidade, viu? Eu estou muito feliz, agradecer a tantos amigos meus, olha o Maurício olhando para mim aqui, o Rogerinho, o Omar, o Carlos, tem mais, me ajuda. Margarida, o nosso Métri aqui, o Catito, a Terezinha Monte, tem muita gente, a Margarida, e muitas pessoas que trabalham, que apreciam, e que torcem também por todos nós, essa que é a verdade, né? Agora tem uma foto sua, vamos até lá? Essa que vai ficar agora aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, gente, ó, ah tá, fica desse lado. Olha que espetáculo essa foto, essa foto é do Wagner Carvalho, esse fofo, fotógrafo das estrelas. Wagner é um espetáculo, é uma grande pessoa e um grande profissional. Ele arrebenta, arrebenta, e é o que eu digo, e ele arrebenta não é por acaso, né? Tem um histórico de conquistas, um profissional que trabalhava na manchete, não precisa dizer mais nada, né? O caso, né? Gente, olha, eu faço questão de tirar aqui para mostrar bem essa foto do Wagner Carvalho. Esse fotógrafo tem uma história que vale a pena, quem não conhece, ele dá uma fusticada no Google. Incrível, o Wagner, o Wagner fotografa todas as estrelas desse país, o Wagner fotografa. Agora, eu tinha falando ainda agora, do Boni, gente, por favor, close em mim, vem cá. Olha aqui, peraí, olha que espetáculo, peraí. Vamos combinar que era um gato, hein? Um gato! Gente, o Daniel Filho, o Serma, a Cissa, o Ney, o Ney, o Paulo Grassi, o Carvalho, como é o nome dele? O Denis, o Denis, o Denis Carvalho, o Zé Vilk, o Fagundes, não, gente. Gente, peraí, Fagundes, o que mais que tem? Maiteia, Maiteia, aqui, Maiteia. Maiteia, Dersia. Gente, isso aqui é um espetáculo. As pessoas têm que vir aqui e curtir. Eu acho que o meu retrato vai ficar por aqui, eu acho. Ficar numa turma fantástica. Uma turma da pesada. Não, eu estou adorando, estou adorando. Muitos amigos estão aqui hoje. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos, vamos lá. Vamos falar, vamos, vamos, vamos falar. Cada um, vamos em cada um, vamos perguntar de cada um. Olá, tudo bom? Desculpe, eu não sei seu nome. Tudo bem? Tudo bom? Bom, hoje teremos aqui, nessa galeria de arte, mais uma artista, Rosiméria. Merecidíssima, né? Primeira cantora. Muito, muito merecido. A Rosiméria é uma pessoa muito querida, amiga de todos, sempre muito simpática com os fãs, com os amigos, com todo mundo. Muito merecida, uma pessoa muito importante no nosso país. Uma voz incrível, afinadíssima, merecia essa homenagem. Vamos que vamos. É, sorte da galeria contar com uma estrela como ela nessa galeria. Você sabe disso, né? É, é chique para o restaurante, é chique para a música popular brasileira e é chique para os cariocas. Total! Não é? É isso aí. É um ícone da música popular brasileira, né? É, é uma representante da mangueira. Quando se fala em mangueira, é um dos nomes que vem à tona, né? A primeira é a Rosiméria. E a Rosiméria representa tudo isso. É MPB, carnaval, música de qualidade. Olha, vamos continuar porque a Rosiméria é mangueira, é música, é arte e é uma voz. Eu amo, amo o que eu faço, amo, amo cantar, amo estar no palco. Mas aí para 2021, né? É, 2021, 2020 agora que vão sair meus novos produtos no Spotify, meu novo CD com várias músicas. Mas tudo tem que ser assim, devagar, devagar, para ver o que está acontecendo no entorno. Para a gente poder ir fazendo as coisas, né? Né, uma? Sabe como é que é, né? Mas tem músicas lindas. Eu regravei o Hino à Bandeira Nacional com Ivan Lins, com Frejá, com Leone, nesse meu novo trabalho. Eu gravei também com Tiago Arancan, o tenor. Eu gravei História de um Amor, ele cantando em italiano, eu cantando em espanhol e um pedaço em francês. Coisa, produtos muito lindos, mas tem que esperar a hora, na hora que o país começar. Enfim, a gente quer que tudo melhore. Não é? Eu sou suspeita para falar, né? Ela é minha irmã, conheço há muitos anos, né? Então, ela é uma mulher maravilhosa, linda, cuidada. Sabe, é uma pessoa que se cuida, que faz ginástica, que é muito linda, que canta muitíssimo bem. Não é? É uma grande artista, né? É uma das melhores. Então, ela merece muito ficar ali naquela parede, junto com todos esses artistas que compõem essa casa maravilhosa, que é a casa dos artistas. Acho um bárbaro. Fiquei emocionada de saber disso, porque eu a conheci em 1966. Ela me lembra juventude, me lembra mulher linda, me lembra tudo de maravilhoso, me lembra as pernas mais lindas, me lembra chacrinha, me lembra tudo palco. Me lembra de tudo, entendeu? Show, enfim. Então, eu estou super feliz de estar aqui, tá? Beijo. Feliz de você estar aqui, de coração, viu? Nosso Maurício. Vamos aqui, porque eu não posso deixar de pegar uma pessoa que, além de promover esses artistas todos, está sempre divulgando o que é bom. Ele está aqui hoje, é difícil pegar uma entrevista com ele, mas eu já vou pegar. Maurício, que bacana essa ideia. Verdade, merecida, né? Rosemary merecia estar nessa galeria de astros, estrelas, enfim. Ela faz parte disso tudo, né? Essa loura, ela acontece, ela acontece, olha, olha, é um espetáculo ter uma representante desse gabarito como cantora aqui. Uma estrela da MPB, né? Uma estrela da MPB, faz parte do cenário musical da música popular brasileira, né? E o mais bacana é que essa ideia de fazer isso hoje, que conseguiu reunir, olha, gente bacana que estão aqui prestigiando a nossa cantora, que aliás, se fosse divulgar isso como deveria, não ia ter espaço. Verdade, isso é verdade. Merecido, merecido, né? Vamos que vamos, que tem muita coisa acontecendo. Vem, Terezinha. Hoje, a gente tem essa cantora maravilhosa aqui, olha, já já fazendo parte dessa galeria de famosos, de celebrities, de artistas com grande talento. Verdade, realmente, acho que a homenagem vem um pouco atrasada, já podia estar aí há mais tempo, né? E agora que está aqui, o que a gente vai fazer? Vai aplaudir, né? Tem que aplaudir a Rosemary em pessoa, que está aqui, e depois, na hora que ela inaugurar a foto. Eu agradeço imensamente o seu carinho, do Omar, sabe, do nosso amigo aqui, da Violeta do Catito. Vocês são, realmente, pessoas que têm sensibilidade, olhar, gentileza, carinho, delicadeza, e nós, artistas, adoramos isso, vocês sabem, né? Aliás, hoje, já ri muito com a Rosemary, porque eu casei a Rosemary com um cara que ela nunca foi casada. Entendeu? Então, a gente já se conhece bastante. Mas isso, Terezinha, é a coisa mais comum na vida de todos, de quem tem vida pública, das pessoas acharem isso ou aquilo, e às vezes não é nada disso. Mas bacana, bacana porque esse momento que aconteceu isso, dessa história, eu me lembrei de você, e eu queria mandar um carinho para você, e mandei umas coisas que eu estava lançando, uns produtos de íntimos, né, de calcinha, sutiã, de lingerie, e eu mandei entregar na casa dela, e ela pensou que a pessoa que estava entregando era alguma coisa a mais, marido, noivo, não era. Ela agora é empresária de calcinhas, eu pensei. Gente, mas isso aqui só acontece exatamente nessa inauguração dessa imagem que vai ter ali naquela parede, já, já, que vai ser um espetáculo. Rosemary vai estar ali, ó, do lado de um monte, gente, mas é a única cantora, acreditem, está abrindo The Wall. The Wall, The Wall, está abrindo The Wall. Sendo a Rosemary quem é, né, uma excelente representante da música brasileira, a imagem dela me remete à poesia, né, muita poesia, muita delicadeza, Rosemary me transmite isso, delicadeza nas palavras sempre, jeito dela cantar, é isso aí. Unicamente Rosemary, maravilhosa, de coração bondoso, e uma estrela que hoje a Fiorentina recebe a menor, a maior homenagem que podia ser, a foto da nossa querida Rosemary. Disse tudo, disse tudo. The Wall, Rosemary, The Wall. Bette Giller, cantora, está aqui hoje nessa festa lindíssima que vai ser inaugurada. The Wall, na parede, uma foto, de quem? Rosemary, grande cantora Rosemary, amiga. Me diz uma coisa, você como cantora, tem alguma música especial da Rosemary que você adora cantar? Joia, maravilhosa. Mas você não acha que essa homenagem demorou um pouco pra sair, ó? Porque ela é a primeira cantora a ter a foto dela estampada aqui, ó. Merecida, Fona, mas merecida a homenagem. Talvez tenha demorado um pouquinho, mas está aqui hoje, estamos aqui pra balaldir e comemorar. Com certeza, vamos que vamos. Bem, a gente está diante da modelo e do autor dessa beautiful picture over here. Gente, eu tenho que dizer que é bem, porque é um trabalho tão bonito. Primeiro que a modelo é assim, é estonteante, é linda, é loura, é tudo de bom, é glamurosa. É um ícone, né, da nossa cultura. Continua aqui até hoje linda de morrer, entendeu? Com um talento incrível e é uma pessoa adorável. E é sagitário também, né, que nem eu, não é? Somos sagitários, meu amor, então já viu que é que bate mesmo. Como é que foi tirar foto da Rosemary? Teve que fazer alguma coisa ou só por si só o clique já foi? Olha, essa foto específica a gente fez pra uma matéria de um jornal e ficou muito linda. Foi feito num teatro, se eu não me engano, na Bloque. Não, foi na Bloque? Não, foi no centro da cidade, já no Jornal Globo, não foi, não, nos estúdios, Jornal Globo. E foi um trabalho muito lindo, muito prazeroso, a gente tem outros cliques fantásticos, a gente tinha piano, a gente tinha microfone, a gente tinha tudo, ventilador, tudo que ela tem direito e que ela merece. E aí nem precisa muito, né, por causa de, olha aqui, ó. Quanto linda, essa roupa é linda, essa roupa é azul, que eu sou louca pela cor azul, né? E com essas mi-temis que eu adoro também, adoro mi-temis, acho que é chique pro palco, pra tudo. E foi assim, e eu adoro fotografar com o Wagner, porque ele me conhece, ele fala, Rosemary, mais assim, eu falo, ai, aí sai a foto, ai, eu faço a foto, foi. Aí quando a gente pensa que acabou a foto, né, aí eu olho e falo assim, peraí, para ali, e aí aquela é a melhor foto, isso acontece sempre, eu não sei o que é isso, acho que é comigo mesmo, né? É, porque você, o Wagner conhece as pessoas que ele fotografa, então, sabe, isso dá uma liga, não é uma coisa só, ele tem o feeling, dá, ele fica um casamento no sentido, assim, das energias, né? Eu acredito nisso, né? Ele também acredita, né? Agora, para finalizar, a última pergunta, a próxima foto vai ser aonde? Nós estamos marcando uma nova produção. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a gente carioca para cobrir a nossa próxima foto, ok? Isso, pronto, tá aí, lançado. Em primeira mão para vocês. Isso, gente, é um desafio, gente, carioca vai estar, ó, durante os cliques de Rosemary com Wagner Carvalho. Vem, porque isso vai acontecer, e em breve, hein, gente, carioca invadindo a sua casa com o que há de melhor na cidade do Rio de Janeiro. Vem com a gente. Vem com a gente. Diante de tanta beleza e tanto talento, Resca, agora é contigo, tá?